Olha o Motolink da Band, tem o Motolink da Band aí ó, operação agora de rota e acaba de abrir aqui na Zona Leste de São Paulo, essa informação, você vai lembrar que ontem foi furtado um carro na Zona Leste de São Paulo, dentro deste carro, e a polícia investiga se o ladrão sabia disso, mas parece que não sabia disso, dentro do carro tinham cinco latões ali de um produto radioativo, ou seja, um produto ali de contágio, tanto é que a comissão nuclear até soltou um alerta de informações para a população, quem pudesse denunciar, porque isso poderia ser algo extremamente grave, tanto é que tem essa câmera de segurança, esse que passa aqui de boné azul, ele não tem nada a ver com a história, segundo a polícia, é o de trás, esse inclusive achou que ia ser assaltado pelo de trás, e esse de trás aí é o principal suspeito, esse que está passando agora, ele é o principal suspeito de ter ido lá numa garagem, na porta de uma casa, e ter roubado esse carro, ter furtado o veículo com esse produto contaminado, e agora informação exclusiva da Band, que ontem já tinha encontrado já uma parte desse produto, e agora com exclusividade, a gente está na Zona Leste de São Paulo, acabam de encontrar outra parte, o Tenente Wesley Xavier, da Polícia Militar de São Paulo, está com a gente, encontraram tudo, o que que falta encontrar, como é que está a situação por aí, Tenente, boa tarde. Boa tarde, Garrafa, boa tarde a todos os telespectadores do Brasil, gente, é uma satisfação falar contigo, Garrafa, parabéns aí pela apresentação do programa. Obrigado. Bom, temos aí informação, né, que inclusive passamos aí vídeo, material, esse material radioativo que foi furtado, né, temos aí as imagens que já foi bem explicado aí, na Avenida Itaquera, temos aí a localização desse material radioativo e a receptação por parte desse dono da loja de baterias. Então, informações que levaram os policiais a ir a um desses desmanches, ferro velhos, conseguiram informações que o dono do ferro velho teria vendido para essa loja, né, de baterias, um material. Então, vemos aí imagens da CETESG, que foi até o local de encontra, que foi encontrado o material na data de ontem, e hoje, né, temos aí esse restante desse material. A confirmação da quantidade, se já atingiu a quantidade que foi furtada ou não, a gente ainda aguarda o retorno da CETESG, por conta até a necessidade de utilizar um equipamento, uma vestimenta diferente para poder, né, manusear esse material. Então, ainda não temos a confirmação se foi todo o material recuperado. Mas as equipes do CAEP, né, fizeram esse trabalho fantástico de conseguir aí, através de informação, contato, presença na rua, chegaram aí até essa loja, né, essa loja de baterias que estava cometendo aí essa atrocidade, né, algo extremamente arriscado para todos, né. Então, mais um trabalho excelente da Polícia Militar, um trabalho de proximidade com a comunidade e um trabalho de proteção da pessoa, né, das pessoas e da comunidade. E eu tô vendo, inclusive, o Capitão Guedes, que tá aí, ele que tava comandando esse pelotão aí da Polícia Militar, esse trabalho da Força Tática. E você vê como é o trabalho da polícia, né, como é muito rápido. Ontem à noite foi furtado, ontem, aliás, ontem, na madrugada de ontem foi furtado, e aí, durante essa investigação, a polícia já descobriu quem furtou, já descobriu parte do material e já descobriram hoje, agora, que esse material já tinha, parte dele já tinha sido revendida, ou seja, tava nessa loja aqui. E eu tô surpreso, não sabia dessa informação, Tenente Wesley, 118 quilos. Ô, louco, mas tinha quanta, qual a quantidade dessa carga aí que tava de material radioativo? Olha o perigo que tava acontecendo aí na Zona Leste de São Paulo e isso é um efeito contágio, porque se um pega e aí tem uma contaminação e passa pra outro e cumprimenta um e vai pra outro, a gente pode ter ali um sério problema e começando aí na região agora de Itaquera, que é onde foi encontrada parte dessa carga. 118 quilos, falta muito ainda pra encontrar, Tenente? Bom, Garrafa, a gente ainda não tem essa confirmação, como bem dito aí, né, a polícia militar tá atuando rápido, né, então isso que é importante de dizer e se tiver mais informações, por gentileza, né, o cidadão que tá assistindo, a pessoa que tá assistindo agora, tá ciente de algo, ouviu algo aí, né, na vizinhança, na comunidade, 190-181, são os números aí, o 90 da polícia, 181 diz que denúncia, pra que você possa nos dar informações. Vamos aguardar, né, o trabalho da perícia, o trabalho de contagem e manuseio desse material, Garrafa, porque são pequenos invólucros, né, vários pequenos invólucros com a quantidade que soma aí 102 quilos, então nós não temos ainda confirmação aí se já chegou nessa quantidade, né, então assim que tivermos mais dados, vamos passar, mas fica aí o alerta pra população, 190, a gente vai, né, levantar essas informações com o cidadão, vamos até o local, né, com tranquilidade, com segurança, pra evitar, né, que a pessoa que tá sendo, né, que tá com a informação de que tem material radioativo na sua proximidade, na sua comunidade, tá correndo risco também, né. É, pra você ver, 118 quilos recuperados aí, três detidos já pela polícia militar, isso lembra aquela história do Césio 137, né, isso lá na década de 80, lembra, quando lá em Goiás teve um, era um catador de lixo, que viu ali um material de raio-x que tinha sido jogado no lixo, aí ele pegou, era um, esse Césio 137 tem uma aparência brilhosa e tudo mais, é bem brilhante, aí ele levou pra casa, isso contaminou uma série de pessoas, a própria família, gente da família dele levou pra escola, ou seja, teve uma contaminação em massa, quatro mortos e milhares de contaminados, até hoje tem gente que é tratada em razão desse produto radioativo, então a gente, aqui me parece esse material numa proporção menor, o nível dele de contágio, de radioatividade, me parece menor, mas se for algo comparado, esse Césio 137 é o que tem naquelas máquinas de raio-x, então por isso que a gente coloca, quando vai fazer o raio-x, né, coloca naquela, naquele colete de chumbo, né, coloca aquela coisa toda de proteção, porque é um material realmente químico, material radioativo e muito perigoso pro humano, pra população, então por isso esse trabalho agora da Polícia Militar. Tenente Wesley, obrigado, então qualquer coisa é só chamar a gente, beleza? Bom, seguimos a disposição, Rafa, forte abraço e bom programa. Valeu, obrigado, Tenente Wesley, me parece aqui, vão aqui, Michelzinho, me parece aqui que já tem operação em curso.